O que vocês vão ouvir aqui hoje do som da viola é o som que está no CD. É o mesmo som. A única diferença é que teve a captação por microfones. Então tem algumas pequenas diferenças. Mas é isso. Então vamos lá. 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 Próxima peça Danza E contradanza 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 E contradanza